Bem, nesse vídeo agora nós vamos ver uma questão que é relacionada à segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica está relacionada diretamente à reversibilidade ou à irreversibilidade dos processos. Então eu vou dar exemplos de dois processos, um reversível e um irreversível. E a partir daí eu vou tentar equacionar a lei da termodinâmica para a gente entender o que ela significa na prática. Então veja só, se eu pegar essa folha de papel e eu dobrar ela, eu estou de um estado A, a folha aberta, a um estado B, a folha dobrada. Se eu soltar a folha, ela volta para o estado A. Ou seja, cessando a causa, que é a força, de dobrar o papel, cessa o efeito, que é a dobra do papel. Então esse processo é irreversível, certo? Então, nesse processo não há variação de entropia. Ou seja, entre o estado A e o estado B você tem uma variação de entropia. Ou seja, a forma do papel, vamos dizer assim, o estado que o papel está ocupando, ou o número de configurações que o papel tem entre o estado A e o estado B, ele é devolvido quando ele volta ao estado A. Então, mesmo que a entropia tenha aumentado do estado A para o estado B, ela volta a diminuir do estado B para o estado A. Então, ciclicamente falando, a variação de entropia é zero. E o que seria entropia? Entropia é medida de ordem ou desordem. Você entra numa sala de aula, você tem as carteiras todas alinhadas, certo? Existe um estado, vamos chamar estado A ali. Se você começar a transitar ou movimentar essas cadeiras por entre a sala, empurrando elas de um lado para o outro, você vai ter um estado B, que é o estado mais desordenado. Então, esse estado B, a medida dessa desordem em relação àquele estado original, é que é a medida da variação da entropia. Então, existe uma maneira matemática de se calcular essa variação de entropia que a gente pode, mais tarde, detalhar isso com mais cuidado. Mas só para a gente entender, a entropia é a medida de transição entre o estado A e o estado B no sentido de ordem ou desordem. Então, se ela partir de um estado mais ordenado para um estado menos ordenado, nós temos um aumento de entropia. E se ela partir de um menos ordenado para um mais ordenado, nós temos a diminuição da entropia. Então, a entropia está no sentido contrário à ordem. Se a ordem está para cá, a entropia está nessa direção. Então, quanto maior a desordem, se a ordem vem para cá, maior a desordem está para lá. Então, maior a entropia. Então, elas estão em sentidos contrários. Está certo? Então, quanto mais ordem, menos entropia. E quanto mais desordem, mais entropia. Então, agora vamos ver a variação de entropia entre dois estados. Acontece por um processo irreversível. Então, veja só. Se eu tiver esse papel nesse estado A e amassar ele, aqui eu vou ter o estado B. Se eu tentar desamassar ele, eu não consigo restabelecer totalmente aquele estado inicial, que é o estado A. Olha, veja só. Vou pegar outra folha de papel para você comparar. Veja só. O estado A seria esse estado aqui. Esse estado não é exatamente igual a esse. Então, para eu conseguir tirar todas essas rugosidades que apareceram no papel, porque eu dobrei, eu vou percorrer um caminho muito mais longo, certo? Para devolver o papel ao mesmo estado do que aquele estado que eu tinha anteriormente. Olha, eu dobro e volto. Então, esse caminho de devolver ao papel o estado A é menor do que esse caminho aqui, certo? Então, para eu conseguir reestabelecer esse papel na condição que ele tinha antes, eu vou gastar muito mais energia. Eu vou, por exemplo, pegar um ferro de passar, ficar passando aqui no papel para tirar todas essas ranhuras. Então, vamos fazer o equacionamento dessa situação. Então, num processo reversível do estado A para o estado B, seja por que caminho for, nós temos o caminho de A até B, exatamente igual em sentido oposto ao caminho B até A. Certo? Então, esse processo a gente diz que é um processo reversível. E num processo irreversível do estado A para o estado B, nós vamos por um caminho, certo? E voltamos por um outro muito mais complicado. Certo? Nós saímos do estado A para o estado B por um caminho e voltamos por um outro mais complicado. Então, esse aqui seria o processo irreversível. Certo? Então, o processo reversível, o caminho de ida, é equivalente ao caminho de volta em sentido contrário. Tá? E no processo irreversível, isso não acontece. Então, então nós vimos que para o processo reversível, a entropia de ida é igual a de volta. Portanto, a entropia total é zero. Para o processo irreversível, nós tínhamos a folha lisa, amassamos ela. Então, saiu do estado A para o estado B, teve uma variação de entropia e para eu devolver ela àquele estado original, eu tenho um caminho maior. Então, essa variação de entropia do estado B para o estado A no processo irreversível é maior do que a variação de entropia do processo reversível. Certo? Certo? Então, vamos chamar de S entropia. Bom, então vamos equacionar a entropia. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar o estado A para o estado B, amassando o papel, como a ida. é menor ou igual que delta S de volta. Certo? A volta é maior que a ida, ou a ida é menor que a volta. é menor que a gente tem que fazer isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Matematicamente falando, nós vamos somar todos os trechos pequenos, infinitesimais, para nós termos a entropia total. então, a soma das entropias em cada trecho do estado A até o estado B, nós vamos chamar de integral de S, do estado A ao estado B. Então, integral de S do estado A ao estado B, seria a quantidade total de entropia de I para B. E nós vemos que no processo irreversível, ela é menor do ou igual, no caso, reversível, quando é igual, a do estado B para o estado A, ou seja, a soma de todas as entropias de um ponto ao outro, dando a entropia resultante do retorno. Então, nós vamos chamar essa aqui de entropia de ida, entropia de volta. Certo? Então, a entropia de ida e a entropia de volta, que nós vamos chamar de ΔS de ida, é menor ou igual que ΔS de volta. Então, o resultado da ida com a volta é a integral de A até B de Ds e ida é menor ou igual que a integral de B até A, a volta, de Ds de B até A. Certo? Então, aí se eu subtrair essas integrais, nós vamos ter que a subtração dessas duas integrais dá um valor menor que zero, ou seja, eu estou subtraindo um valor menor de um valor maior e certamente dá menor que zero. Aí agora, eu posso dizer, que I de B até A é o negativo de A até B. Então, vamos a integral de A até B de Ds é menos menos de A até B Ds para ida e para a volta. Então, veja só, eu troquei, esse índice estava aqui embaixo, era de B até A, agora eu estou indo de A até B e troquei o sinal negativo. Então, agora, eu continuo com a desigualdade de A até B Ds menos menos de A até B Ds menor ou igual a zero. Na situação interior, só para lembrar, nós tínhamos A até B menos de B até A que era a volta. Então, eu troquei esse índice, joguei ele para cima e troquei o sinal dessa integral. Então, ficou menos da operação menos da integral. Então, menos com menos dá mais. Então, nós vamos ter de A até B ida e volta Ds em nó igual a zero. Está aqui. Agora, fechando essa conta aqui. Então, nós vamos ter aqui a ida, vou representar por esse meio círculo aqui, e a volta desse meio círculo aqui. Juntando a ida com a volta, nós temos que a integral de A até B ida mais volta. Então, finalizando, nós vamos ter aqui que a integral de A até B na ida e na volta de Ds é menor ou igual que zero. Sendo Ds igual a Dq sobre T, nós vamos ter que a integral na volta completa da ida e a volta no ciclo completo de Dq sobre T menor igual a zero. Essa é chamada de desigualdade de cláusios. Certo? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Muito obrigado. tchau. Tchau. Obrigado.